O furacão Irma vai ter um efeito devastador na Florida e outros estados norte-americanos. É o que garanta a Agência Federal para a Gestão de Emergências. Miami prepara-se para o pior. Depois da passagem destruidora pelas antilhas francesas e holandesas, Haiti e República Dominicana, espera-se que o furacão chegue este sábado à costa norte-americana. Não é uma questão de sabermos se a Flórida vai sofrer impacto, mas sim de conhecermos a amplitude e para onde a tempestade se vai dirigir nos próximos dias. Este, que é o mais poderoso furacão atlântico dos últimos 10 anos, já fez no total pelo menos 19 mortos, segundo as informações divulgadas até agora pelas autoridades dos vários países. Cuba prepara-se também para o pior. Muitos edifícios estão a ser reforçados. Os cubanos esgotam os supermercados e tentam armazenar água e comida para várias semanas. Muitos turistas em cidades costeiras estão a ser transportados para o interior da ilha. Quinta-feira foi a costa norte da República Dominicana a ser atingida em cheio pela tempestade, sobretudo a zona de Puerto Plata, também muito frequentada por turistas. Muitos turistas em cidades costeiras. Muitos turistas em cidades costeiras. Muitos turistas em cidades costeiras.